Fala galera, Cliffs aqui. Galera, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse estilo de camisa aqui que segue um padrão meio grunge, ok? A gente vê muito esses efeitos em camisas dos anos 80 e etc. Eu pretendo trazer um pouquinho para vocês aqui desse estilo um pouco e ensinar a vocês como a gente adiciona esse estilo aqui de... a gente chama isso aqui de textura, né? É como a gente adiciona essa textura na nossa camisa para depois a gente finalizar a nossa arte, ok? Gente, é bem tranquilo como esse texto aqui que também é bem tranquilo. Vocês ficam me perguntando... Ah, Cliffs, como eu vou fazer esses textos? Como eu vou fazer essas fontes? Beleza? Mas se vocês prestarem atenção, é bem tranquilo. Galera, eu vou abrir aqui um novo documento, ok? É... só para a gente ter uma questão aqui de início. Vou apagar aqui meu background, ok? Vou apagar aqui. Ele botou meu color fill dentro desse grupo. Vou apagar aqui também. Beleza? E vamos lá. Ah, gente, eu vou fechar aqui essa parte do meu mock-up e vou direto para a minha arte, porque eu vou começar aqui com vocês pela parte mais tranquila, que seria a fonte inicial. Galera, essa fonte aqui, a fonte que eu estou utilizando é a Montserrat. É uma fonte bem básica que a gente tem aí livremente aí no Google Fontes. Às vezes, não posso afirmar para vocês que vem junto com o Photoshop, mas é uma fonte muito utilizada. Eu usei a extra bold italic com o tamanho de 72, ok? Mas não é esse que vocês querem saber, né? A cor que eu utilizei foi esta aqui. Mas o importante vem aqui quando a gente clica duas vezes na nossa fonte e a gente presta atenção nos dois strokes que eu botei, ok? O primeiro stroke eu botei outside com side de 13 e com esta cor aqui, ok? Esse foi o primeiro stroke. Depois eu cliquei no maisinho, adicionei outro stroke e no segundo stroke eu botei esta cor aqui e simplesmente com size de 27. Tem um ok e vocês vão conseguir mais ou menos isto aqui. Bem tranquilo, galera. A fonte não é o problema aqui da nossa arte. Eu vou dar um CTRL C aqui, né? Na minha arte inicial e vou dar um CTRL V bem aqui, ó. Vocês vão ver aqui toda a minha primeira arte, né? Que seria esse cachorro aqui andando de moto, beleza? Ih, a minha luz aqui está com um pouquinho de problema. É, isso aí é alguma coisa... Ai, ó, desligou. Mas não tem problema. Eu vou tirar ela aqui para não ter mais problema aqui de luz no nosso caso. É... A única parada aqui que a gente tem aqui no nosso efeito, eu já ensinei esse efeito para vocês, ok? Para quem acompanha o canal, o vídeo está exatamente... É... Ah, deixa eu pensar. Eu vou deixar na descrição, mas eu acho que eu ensinei para vocês, lembrei, no vídeo do cachorro. Que também tem uma cabeça de cachorro. E vocês podem perceber aqui, ó, que esse cachorro também eu adicionei os pelinhos nele, ok? É... Não veio com a imagem esses pelinhos, tá, galera? O que vocês vão querer estar fazendo? Eu vou vir aqui na minha área de trabalho, ok? E vou arrastar aqui para dentro duas fotos, olha só. A minha primeira foto seria do meu cachorro. Então, ok? Olha lá, ele aqui, que é exatamente a foto que eu utilizei. E a segunda foto seria o carinha aí andando de bike, ok? O que vocês vão estar querendo fazer? Vem aqui nessa foto desse cachorro, dá um C nela e vem aqui em Remove Blackground, que vocês vão conseguir aí bem fácil. Aí, de maneira bem ridícula aí, tirar o cachorro. O que eu vou fazer aqui? Vou dar um Ctrl-V, Ctrl-C nele. Eu posso fechar isso aqui, vou dar um Ctrl-V nele aqui, olha lá. E aí eu já consigo botar ele aqui. Partindo disso aqui, eu já venho aqui convertendo ele para objeto inteligente. Crio outra camada e com o meu brush, eu posso deixar ele aqui em Hardness, não tem problema. A gente vai tirar aqui a maioria das coisas aqui, olha. Pode tirar mesmo, hein, galera? Não tem problema aqui tirar nesse momento, ok? Vamos tirar aqui, olha, só para a gente ir botando a cabecinha dele como se ele estivesse saindo do pescoço, olha lá. Isso aqui vocês podem dar um Ctrl-T e aumentar ela mais um pouquinho, só para dar esse feeling que ela realmente é a cabeça da pessoa que está andando de moto, né? A gente vai tirar aqui. Não se importem muito, como eu mostrei no último vídeo, não vamos nos importar muito com a nossa camada super bem recortada, ok? Não liga muito para isso agora, nesse momento, porque vocês vão ver que depois no final não vai fazer tanta diferença, porque a gente vai voltar com os pelinhos, ok? Pode aqui dar uma contornada aqui na orelhinha dele para ficar bem legal. Opa, dei uma cortada ali meio mal feita. Deixa eu fazer assim, olha. Vou tirar daqui, olha. E agora aqui assim. Tá bom, assim mais ou menos, ok? E é isso. O que a gente vai estar fazendo agora, exatamente como eu fiz aqui com essa imagem, ok? Vamos juntar as duas imagens e convertê-la para um objeto inteligente. E agora, nós vamos vir aqui em Image, Adjustment e Heal Saturation. Vocês podem fazer desta forma, ou vocês podem vir aqui embaixo e clicar em Heal Saturation e deixar habilitado aqui, só deixar a saturação bem para baixo. Só que fazendo assim, vocês vão ter que vir com Alt aqui e botar para a imagem, ok? Feito isso, galera, exatamente como está aqui, eu vou dar um Ctrl-C nessa Color Fill aqui, um Ctrl-V aqui, porque essa Color Fill é importante. Por quê? Com esta cor exatamente aqui no AB7A34, vocês vão achar também o passo a passo no vídeo que eu vou deixar na descrição. É o mesmo vídeo, só que lá eu faço uma arte com a cabeça de um Doberman, beleza? No corpo do Mike Tyson, que ficou bem legal. Mas aqui nesse a gente vai fazer isso aqui. Deixa nessa imagem aqui. Mas eu vou aqui mexer um pouquinho só para mostrar para vocês. Se a gente descer um pouquinho, está vendo? Ela vai mexendo um pouco com a nossa imagem, ok? A gente não quer muito isso, porque esses efeitos aqui a gente vai estar trazendo depois com outros estilos de camada, né? Não vamos mexer nessa cor aqui. O importante é que ela esteja setada assim e com Hard Mix, ok? Depois disso, a gente vai estar trazendo aqui para a nossa imagem, aqui embaixo, nós vamos estar trazendo o Black White. Vocês podem dar alto, beleza? Ou vocês podem modificar vocês mesmos aqui, ok? Aqui no meu caso, eu vou dar um... Vou pular um atalho aqui para deixar o vídeo mais rápido. Vou dar um Ctrl-V aqui. Eu dei uma mexidinha aqui na imagem, beleza? Eu não só cliquei em alto, porque ela escureceu muito a minha imagem e eu não gostei. Então, eu fui aqui setando cor por cor. Vocês vão ver, quando vocês mexerem aqui, vocês vão estar movendo a imagem de vocês. E isso é importante para vocês chegarem em um efeito bem legal depois, ok? Feito isso, a gente pode finalizar com o Gradient Map, ok? Parou agora, beleza? Porque antes de a gente jogar nosso Gradient Map, a gente vai voltar aqui na nossa imagem. Olha só, ela não tem nada a ver com a nossa primeira imagem lá, muito bem feita. Por quê? Porque aqui na nossa imagem, a gente vai estar adicionando alguns efeitos nela, beleza? E esses efeitos são esses que estão aqui embaixo. Shadow Highlight, Unsharp Maxx e ADD Noise. Cada um tem a sua importância, beleza? O Shadow Highlight, ok? A gente vai achar ele bem aqui em cima, aqui em Adjustment, vem Imagem, Adjustment e aqui em Shadow Highlight. Olha o que ele faz com a nossa imagem. Olha só, preste atenção como ela está agora. Vou tirar aqui o Preview. Olha lá. Vou voltar com o Preview. Ela retorna um pouco dos efeitos da nossa imagem, ok? E isso aqui a gente pode estar modificando também. Olha lá. Quanto mais a gente traz, ele traz também os novos efeitos. E é muito legal a gente estar também brincando com esses efeitos aqui, ok? Vou dar um OK aqui nele. Feito isso, a gente vai vir aqui em Filter, em Sharpen, Unsharp Mask e aqui que a mágica começa a acontecer um pouquinho, beleza? Deixa eu dar um Cancel aqui. Vou chegar bem aqui perto. Filter, Unsharp, Sharpen e aqui vocês não vão estar querendo modificar muito. Se vocês botarem muito, olha lá. Eles podem ou distorcer muito a imagem de vocês, né? Olha lá, tá vendo? Depende muito. É um toquezinho bem de leve. Olha lá, tá vendo? Olha lá. Se a gente jogar tudo lá pra cima, olha lá o que ele tá fazendo. Tá trazendo tudo de volta pra gente, ó. Até um contorno ali bem legal. Vamos jogar tudo pra cima? Só pra testar isso aqui. Então, ok. Feito isso, vou vir aqui em Filter, Noise, ADD Noise. E esse Noise, ele é importante porque ele retorna também os nossos pontilhados bem legais. Olha só, vou dar um Noise aqui, ó. Olha lá. Ele tá retornando um pouquinho só. Deixa eu só ver aqui. Mais ou menos aqui em 4. Deixa eu brincar aqui. Vamos deixar aqui mais ou menos em 6. Beleza? Eu vou deixar bem granulado pra ficar bem diferente também do primeiro. Cliffs, você falou pra gente que você ia ensinar a gente a fazer os pelinhos dele porque, claramente, desta forma aqui, está meio bar, né? A gente tá vendo aqui, claramente, um pouquinho que ele tá recortado aqui, né? Claro. Então, vamos lá que eu vou ensinar pra vocês agora. Ok? Com uma camada habilitada aqui, ok? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir com o nosso Brush. Ok? Habilitar aqui. E agora, pelo de barba. Olha lá. Isso aqui é uma Brush que eu tenho, ok? Aí eu vou trazer a pegadinha pra vocês, beleza? Porque essa Brush eu ensinei vocês a fazerem no videozinho de como fazer pincéis de barba. É muito importante vocês terem esses pincéis já preceptados pra vocês. Porque aí vai ensinar rapidinho vocês a fazerem essa construção, às vezes, até com animais. Beleza? Eu vou deixar o vídeo na descrição, ele é bem rapidinho. Eu faço um bigode de uma celebridade que ficou até legal. Vai lá, dá uma olhadinha, dá essa força pro seu amigo. Porque vai ser bem legal, ok? Vamos diminuir aqui. E agora, vem a sacada bem legal. Olha só, a gente vai habilitar tudo isso aqui. Acho que eu nem preciso habilitar, porque ele já tá na camada inteira. Então, eu não preciso jogar pra cá. Vamos agora, vem aqui nosso Gradient Map. E eu vou estar utilizando esse Gradient Map aqui, ó. Que aí vai estar trazendo esse efeito bem legal pra gente. Olha lá. Não tá maneiro? Essas são as cores que eu tô utilizando, ok? A localidade dela vai estar aqui embaixo. É só vocês copiarem aqui as cores e a localidade que vocês vão setar certinho o Gradient igualzinho ao meu. Beleza? Dá um pausinho no vídeo, viu? Com calma. Feito isso, vamos voltar aqui na nossa Layer que a gente criou. Pra você que não sabe criar uma Layer, é só vir aqui embaixo, ó. Create Layer. E agora a gente vem com o nosso pincelzinho, ó. E vem clicando, ó. Deixa eu diminuir mais um pouco ele. A gente vem clicando aqui, ó. É um trabalho bom, galera. Tá vendo, ó? A gente vem com o nosso pincel, pega a cor aqui e vem trazendo, ó. Tá vendo como ele, com o nosso Gradient, ele faz outra parada? Olha lá. Aqui também a gente pode... Opa. Finge mais aqui. A gente vem clicando. Aqui a gente vem trazendo o pelo do nosso doguinho de volta. Vamos buscar aqui um pouquinho. Isso aqui é um trabalho bem manual. E aí, se a gente for clicando aqui, olha só. Se vocês forem arrastando, ó. Tá vendo? Clicou na cor, arrasta um pouquinho. A gente consegue trazer as cores mescladas. Porque a gente sabe que a luz no pelo do cachorro bate cada hora de um canto, né? Eu quis trazer muito pelo aqui na camisa. Porque, como no caso, ele tá utilizando uma camisa, claramente o pelo dele... Então, lembra? Vai passar por cima da camisa, né? Então, lembra de vocês irem clicando, ó. E arrastando, ó. Ah, Cliffs. Mas desse lado aqui o pelo não vai vir reto. Clica aqui. E aqui a gente move o nosso pincel. Olha que legal, ó. Tá vendo? E vem trazendo, aos poucos, ó. O pincel, ó. Tá vendo? Olha que legal. Aqui a mesma coisa. A gente vai descer um pouquinho aqui. Foi muito. Aqui, ó. E vamos lá na orelhinha dele também, ó. E vai clicando, vai fazendo o pelo, vai fazendo, vai fazendo, que a gente chega lá. Porque esse aqui é um processo bem... Bem manual. Da mesma forma, como eu ensinei pra vocês no vídeo do Mike Tyson, como botar também um difusor, é... um pincelzinho, uma layer, né? E pintar com a layer bem aqui no pescoço dele. Eu vou tá ensinando... eu tô ensinando a vocês como fazer esse pelinho aqui. Pra máscara não ficar tão recortado e tão feia. Beleza? Feito isso. Vamos deixar assim, dessa forma. Senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? Aqui no caso... Se a gente ver aqui, ó. Olha lá. Olha quanto de pelo eu também botei aqui. Enfim, eu fiquei um bom tempo ajeitando esta parte aqui, né? É. É praticamente isso, né, galera? Demora, mas chega lá. Depois disso, pega tudo aí que você criou. Ok. Converte pra objeto. Converteu pra gente, ó. Tá vendo? Tá tudo ali ainda. Não sumiu nada. Tudo perfeito. A gente vai diminuir ela aqui, ó. Deixa eu botar um Color Fill dela ali atrás, pra não ficar, né? Joga isso aqui dentro de um grupo. Beleza? E essa partezinha aqui, foi uma partezinha de filme que eu peguei no site de um artista lá. Então, a gente pode jogar aqui só pra não ficar diferente, né? Vamos dar um Control T nela aqui. Vamos jogar ela aqui pra baixo. Vamos aumentar ela aqui. Eu vou só setar ela aqui pra dentro. Diminuir ela um pouquinho aqui. Vamos deixar ela aqui pra ficar igual ao nosso exemplo. Ok. Deixa eu só criar uma máscara aqui. Dar um Bzinho aqui. Aumentar. E tá no pelo aqui. Vou só botar no... Beleza. Tirei ali. Tá bom. Vou botar aqui. Centralizar. E tá pronto. Porque a gente tem um toque. Feito isso. Olha lá. Vou voltar aqui. Vou só pegar aqui meu texto. Vou jogar ele aqui. Vou dar um Control T nele. Vou aumentar ele aqui. Opa. Vou aumentar ele aqui. Vou deixar ele aqui. Mais ou menos aqui. Aqui. Mais ou menos. A gente pode fazer o seguinte também. E aqui que é uma máscara de recorte. Só recortar essa imagem aqui pra tirar esse branco. Porque a gente não vai utilizar ele, né? Beleza? Vamos agora jogar esse texto aqui pra dentro também. Dar um Control T nessa imagem. Subir ela aqui. Beleza? Deixa eu descer ele um pouquinho aqui pra cá. Tá bom. Vou botar aqui também. Vou tirar um pouquinho aqui desse chão também. Só pra centralizar um pouquinho a imagem. Tá bom. A gente vai deixar ela aqui só dessa forma. Só pra gente não ficar aqui demorando muito. Porque agora eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Esse efeito grunge que eu botei aqui. Tá vendo? É esse efeito exatamente aqui. Como eu fiz esse efeito? Vocês vão criar uma máscara de recorte. Aqui. No grupo de vocês. Por isso que é importante a gente botar tudo dentro de um grupo. Vamos pegar aqui o nosso grunge effect. Vamos abrir ele no nosso Photoshop. Ok. Vamos dar um Control A nele. Um Control C. Beleza? E aqui na nossa máscara a gente vai clicar Alt nela. Ela abriu aqui pra gente. Vamos dar um Control V. Um Control T. Vamos aumentar o nosso grunge. Sair dele. Clicou fora. E tá aí. Por que que é legal a gente botar esse efeito? Vou mostrar pra vocês agora. Porque o que fica atrás seria a nossa camisa. Olha só. Eu não gostei muito do estilo preto. Beleza? Então olha lá. O branco fica bem legal. O efeito. Esse efeito é legal porque a camisa de trás pega aqui. Essas são partes do tecido. Olha que legal. Vermelho. Azul. Azul calalaro. Olha lá que legal. Vamos tentar aqui um laranjão. Um laranja. Pode ser um laranja da mesma cor aqui também. Também ficaria legal. Olha lá. Mas eu gostei muito do branco. E aí é praticamente isso. O vídeo. A gente juntou aí agora muita coisa que a gente já aprendeu no canal aí durante esse tempo. Beleza? A gente juntou. Olha só. A textura do vídeo do Mike Tyson. A gente juntou nossos aprendizados de texto. É fácil. Mas às vezes a gente está tão perdido aprendendo que a gente não se liga. A gente juntou. A gente juntou não. A gente aprendeu agora a fazer máscara com textura. Que é bem tranquilo também. Mas. Para quem não sabe é complicado. Beleza? Eu me lembro quando eu não sabia também. Eu ficava um tempão só pesquisando curso. Pesquisando no YouTube. E eu sei como é esse sentimento. De ânsia por conhecimento. Beleza? Galera. Muito obrigado a todos os seguidores. Vocês estão me fazendo gravar mais vídeo. Vocês estão me fazendo comprar coisas novas para o canal. Eu comprei agora uma softbox. Também para investir mais aí. Para vocês me verem melhor. Porque às vezes não dá para vocês me verem muito. Investir um pouco mais no canal. Eu fui gravar aqueles vídeos. Ensinando vocês sobre estampa. Ensinando vocês um pouco sobre as dúvidas que a gente tem sobre autoria de estampa. Essas coisas todas. E eu vi como a minha câmera era legal para gravar aulas assim. Com o Photoshop. Mas ela não é muito legal para gravar vídeos únicos. Ok? Então eu estou investindo primeiro agora em iluminação. Mas futuramente pretendo melhorar a imagem aí para vocês. Para estar trazendo muito mais conteúdo. Ok? Um beijão do Cliffs. Tamo junto. Se inscreva no canal. Deixe um comentário. Qualquer dúvida. E é isso. Um beijão. Tamo junto. Se inscreva no canal. Pois é. E aí Obrigado.